O esporte é uma importante ferramenta no desenvolvimento da criança. Ele serve para promover habilidades tipo trabalho em equipe, o companheirismo. Fazer com que as crianças levem essa realidade do respeito, da cooperação, da amizade que existe e que elas formam dentro do esporte para o ambiente da vida social delas. A gente está aqui no Beach Park com 200 crianças do Instituto Povo do Mar. Com essa ação aqui, tudo a ver com o propósito que o Instituto acredita de transformar vidas através do esporte. Recebam com uma salva de palmas, Ícaro, Rafael e Felipe! Uma coisa que eu sempre fiz, que eu dou um conselho para vocês, que eu sempre acreditei muito e escutei os mais velhos. Eu amo o Bastard de Seares. A primeira vez que eu vi, eu amei. Foi um dia maravilhoso, tenho certeza que vai ficar marcado no coração, na cabecinha dessas crianças. Se a gente poder tocar aí no coração delas e poder plantar uma sementinha do esporte, da união, eu fico muito feliz e agradecer muito ao Beach Park por esse dia maravilhoso.